Olá meus amados, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 7 de junho e é uma alegria estar aqui com você, partilhando o Santo Evangelho do Senhor nesta sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, nona semana do tempo comum. Hoje é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje é a primeira sexta-feira do mês de junho, e que nós possamos estar unidos a este Sagrado Coração de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Este coração que tanto nos ama e que entregou a sua vida por nós, que nós possamos descansar neste coração, assim como o discípulo amado São João reclinou-se no coração de Jesus. Iniciemos esta partilha em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 19, versículos do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui, que do lado de Jesus jorrou sangue e água. As portas da misericórdia foram abertas. Não quebraram as pernas de Jesus, mas para que tivessem certeza que ele já tinha morrido, um soldado abriu-lhe o lado com a lança. O coração de Jesus foi aberto. Esta lança abriu uma porta, uma brecha, para nós, para que nós pudéssemos entrar neste coração. Jesus nos disse, em outra passagem, Vinde a mim todos vós que está descansados. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos aprender com Jesus. Que nós nos coloquemos nesta fenda que foi aberta para nós. Que nós nos coloquemos debaixo dos raios de sangue e água da divina misericórdia. E que, unidos cada vez mais a este coração, possamos descansar as nossas feridas, as nossas misérias, as nossas lutas, dificuldades, tudo aquilo que nos aflige, as angústias que nós carregamos. Descansemos tudo isso, neste coração que foi aberto por nós e que tanto nos ama. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui hoje rezar conosco e meditar com este evangelho. Peço que você deixe o seu like neste vídeo, compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal e inscreva-se. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe. Amém.